Olá amigos e amigas e afiliados ao UAP, tudo bem? Eu sou o Edinaldo Silva, criador do canal UAP Brasil e J. Estou voltando aqui pessoal para marcar mais um dia incrível, mais uma data incrível, mais um recorde na plataforma UAP, consegui conquistar 19 mil pessoas na plataforma, isso foi na sexta-feira passada, já entraram mais de 40, de sexta até agora, na segunda, 8 de nove de 2019, Rio de Janeiro, capital, cidade maravilhosa, muito bem pessoal, então, eu quero mostrar aqui para vocês, que essa semana, de domingo a domingo, eu conquistei 10 dólares, quando eu entrei em uma UAP, para eu conseguir 1 dólar, era 2 semanas, isso foi desenvolvendo no decorrer dos dias, das semanas e dos meses, foi aumentando aos poucos, eu cadastrei várias pessoas, quando eu entrei em uma UAP, eu coloquei 50 pessoas comigo, dessas 50 pessoas, não ficaram nenhuma, todas desistiram, depois algumas voltaram, mas eu não desisti, então depois eu passei a ganhar 1 dólar por semana, 2 dólares por semana, 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares, olha para você ter a noção, isso vai crescendo aos poucos, foi desenvolvendo, 7 dólares, 8 dólares, 9 dólares, 10 dólares, teve semana que eu ganhei 20, mais de 20 dólares, isso depende pessoal, da minha atividade, da atividade da minha rede, tem pessoas que se destacam, e de nada, mas como que você fatura, e da onde vem esses faturamentos? Pessoal, você que tem um canal aí no YouTube, que tem o seu canal monetizado, aonde vem os faturamentos? Das publicidades, dos likes, das visualizações, dos registros, das pessoas que se inscrevem no seu canal, da onde vem os nossos ganhos na plataforma web? também das publicidades, das empresas que anuncia na internet, na web, no mundo virtual, é seguro, 100% seguro pessoal, entendeu? A plataforma web, ela é igual a WhatsApp, Snapchat, Telegram, Instagram, YouTube, Facebook, a grande vantagem é que a plataforma divide os ganhos com os seus afiliados, e ela está aí pessoal, ela surgiu em 2010, e ela foi lançada ao público em 2015, na plataforma web, está aí, algumas pessoas desconhecem, algumas pessoas fazem o cadastro, e desestala, porque desconhecem, não se informam, não procuram se informar, a origem, como surgiu, e eu estou aí, faturando, então estou tirando entre 9, 10, 8, 9, 7, 8, 9, 10, dependendo da atividade da minha rede, eu posso até aumentar os ganhos por semana, então, e daí a plataforma, eu vou mostrar aqui para vocês, o que eu ganhei essa semana, aqui ó, mais 900,5227, aqui são 9 dólares, 900 moedas, são 9 dólares, não sei se vocês entenderam, isso aí são 9 dólares, só que já tem 1 dólar a mais para amanhã, já, e no placar de líder, eu estou com 10, não dá para aparecer aqui, só no celular, Edinaldo, eu consigo ganhar no notebook, no PC, no celular? Sim, você pode usar a plataforma web, em qualquer dispositivo, tem funções para celulares e para PCs, para notebook e computadores, tudo vai depender de você, então, eu estou aí pessoal, eu estou aí, ganhando, faturando na plataforma web, então, eu vou recolher as pessoas, essa semana, são essas aqui, ó, é mais um recorde, consegui bater 19 mil pessoas, com a ajuda do pessoal da rede, ó, que está aqui, ó, My Wall, com a ajuda do pessoal da rede, do Alberto, do Júlio, do Sérgio, da minha amiga aqui, o UEP, Duque de Caxia, da Albertinha, da Luana, do Lucas, é pessoal, gente boa, que desenvolve, que, nós crescemos juntos, então, futuramente, você que se cadastrou na UEP, desinstalou, vai se arrepender amargamente, porque está vindo novidade aí, pessoal, a plataforma web, então, é um aplicativo de mensagem, pessoal, você troca mensagem, você envia áudios, você liga, você faz ligações pagas, qualquer atividade que eu, ou você, ou nós fazemos aqui dentro da plataforma, nós somos recompensados, então, eu vou recolher as pessoas, ok, pessoal, vou recolher essas pessoas, estão aqui em cima, recolhendo elas, vamos ver, de, ó, está vendo, 19 mil e 50, eu fiz 19 mil pessoas, sexta-feira passada, já entraram 50, de sexta até agora, vou recolher essas moedas aqui, 900 moedas, que são 9 dólares, vamos lá, o valor foi para 8.701,16, quer dizer, eu tenho 87 dólares, 87 dólares, entenderam, pessoal? Então, o app, ele funciona em qualquer dispositivo, vou mostrar aqui para você rapidinho onde ele funciona, isso aqui é pelo celular, está vendo, pelo celular, olha que interessante, eu tirei um print para mostrar para vocês aqui, ó, No celular, nós temos várias opções de uso, nós temos o chat, né, o chat, o chat, o chat, é onde nós conversamos e vemos áudios, podemos ler notícias, entendeu, pessoal? São várias atividades aqui que recompensam a cada um que usa essa plataforma, entenderam, pessoal? Isso aqui foi os ganhos dessa semana que está se encerrando hoje, isso aqui foi de uma semana anterior que eu ganhei, aqui, está vendo, mais 2.184, 21 dólares, 84 centos, isso aqui foi quando eu estava com 16 mil pessoas e eu fiz 17, 20 dólares, olha aí que interessante, isso aí, pessoal, bem-vindo à plataforma o app, se você quer ganhar dinheiro, está aí a oportunidade, assim como você ganha no YouTube, você pode ganhar aqui também, o app, grande sucesso, grande abraço, felicidade, e obrigado a todos os afiliados da minha rede, da rede o app Brasil RJ, Abraço, sucesso, fui, fui!